Vai lascou, mano Eita, bugou, Minecraft, mano, que susto agora Então fala, gente, mais um vídeo E no vídeo de hoje, eu estou passando aqui pra dar um recado rapidinho Hoje, eu tentei gravar um vídeo no meu computador Eu passei muito tempo tentando, mas eu não consegui E agora eu tô aqui tentando gravar esse vídeo Daqui a pouco meu celular descarrega E eu não vou conseguir gravar mais vídeos Mas eu deixei editado já o vídeo que eu gravei Jogando PVP com replay com a foinha Agora ela tá contra a foinha E eu vou deixar aí rolando esse PVP pra vocês Mas amanhã, se vocês quiserem, eu posso gravar live Não sei se todos vão topar Meu Minecraft aqui tá bugado Mas não sei se todos vão topar Mas provavelmente amanhã eu vou gravar Pra compensar o vídeo de hoje que vai ser curto Então tamo junto, gente Aproveitem o vídeo Agora, gente, eu vou ter que disputar O segundo lugar Com a foinha Beleza Não podemos ser acertados por minha espada Ah, eu lascou, mano Ah, mano, tá muito alegre, mano Muito alegre Ah, eu tô assim também, né Ah, caramba A foinha é muito chata, mano Ah, mano, se eu perder Eu tive o Minecraft no meu celular, mano Tô zoando, não faço isso não Ah, velho Vou perder Caramba, quanta gente tá no jogo, mano E cinco pessoas já aqui Mano, deixa eu matar alguém da vida Se fosse feliz uma vez Que eu morri, gente A segunda vez eu morri Ô, mano Vou até tirar uma fotinha aqui, mano Nossa, mano Como? Enfim Foi mal Sou horrível No Minecraft Tenho que treinar muito ainda Pra ser como a foinha Ou como o replay Baixa da mãe Agora você vai morrer Eu mato por x E ela pensando que foi o replay Vamos terminar esse vídeo Então Então, gente Esse foi o vídeo Parte 2, posso dizer assim E tamo aqui com muitas pessoas doidas Mas obrigado Pra quem assistiu Tamo junto Valeu E falou